Buracos tem vários. Grandes, pequenos, fundos, novos, buraco no orçamento, buraco negro. Então por que aparece um buraco? Um único buraco. E ele vira o mais importante pra você? Porque ele tá no seu caminho. E às vezes o que mais importa é o que acontece perto de você. Sath HD Regional. Assista o jornalismo do seu estado e a programação da sua região em HD e sem mensalidade. Sath HD Regional. A sua TV digital na parabólica. Obrigado.